O capítulo de hoje registra as genealogias dos levitas, aos quais são atribuídos vários deveres associados ao templo. No total, são contados 38 mil levitas. Alguns deles supervisionavam o trabalho do templo, outros eram juízes e oficiais, alguns eram guardiões de portas e outros deveriam ser músicos. Os descendentes de Arão foram separados como sacerdotes para oferecer sacrifícios e para proclamar bênçãos em nome do Deus Todo-Poderoso. Na leitura de hoje, uma coisa fica muito clara. O trabalho no templo era muito bem organizado, com cada pessoa desempenhando cuidadosamente, fielmente a sua função. Você tem ajudado nas atividades de sua igreja local? Você tem colaborado para que tudo ocorra da melhor maneira, para que tudo funcione de modo organizado? Sabe, amigo e amiga, a nossa igreja local será tão boa e organizada quanto boa e organizada seja a nossa participação individual. Pense nisso com carinho e tenha um lindo dia!